Essa imagem pode voltar a acontecer ainda nessa semana nos pontos mais altos de Santa Catarina para alegria de turistas e moradores. O dia que começou chuvoso e com temperaturas baixas no estado, variando entre 7 e 12 graus, deve trazer surpresas. As mínimas na serra podem chegar a 1 grau negativo. A partir de hoje, os meteorologistas alertam que o frio deve ser intenso em todo o estado, principalmente aqui na serra, onde o avanço de uma massa de ar frio e a umidade favorecem a queda de neve no começo dessa semana na região. Ainda temos umidade e as temperaturas precisam diminuir mais. Então, os lugares onde há mais chance disso acontecer é no Planalto Sul Catarinense. Então, nas áreas mais altas daquela região, há um momento em que ainda vamos ter nebulosidade ou umidade com chuvisco na proporção necessária para encontrar com as temperaturas entre menos 1 e 1 grau, que é necessário para a precipitação de neve. No período do finalzinho do dia, entre a noite de hoje, segunda-feira, e o período da manhã de terça-feira, aí pode haver sim uma condição mais favorável à ocorrência de neve. A última neve registrada foi no dia 14 de agosto em São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urupema e Urubici. O fenômeno caiu durante quase 30 minutos. Os carros e guarda-chuvas aos poucos iam ficando branquinhos. A neve mais intensa foi registrada em julho, quando 107 cidades do estado registraram o fenômeno. Em muitas regiões, a neve chegou a acumular. Foi o caso do Morro da Cambirela, em Palhoça, que há muito tempo não registrava o fenômeno. Agora, a torcida é para que a neve volte nos próximos dias na Serra Catarinense. E se a previsão estiver certa, ela não deve demorar muito. Obrigado. 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 Obrigado.